O Renegade fez sucesso quando chegou no Brasil, mas ele é muito pequeno e isso deve ter feito muita gente desistir de levar ele para casa. Então veio o Compass, que é bem maior, nele espaço não falta. Resultado, ele terminou 2017 como SUV mais vendido do país, mesmo sendo mais caro do que vários dos rivais. Vamos ver os detalhes dele então e entender por que ele é tão queridinho assim. Bom, já que o espaço interno é a grande diferença, literalmente, do Compass para outros modelos, vamos ver como que é o conforto para quem viaja aqui atrás. O Compass é um carro grande, ele tem mais de 4,40 metros de comprimento e só de entre-eixos, que é uma medida que ajuda a definir se aqui atrás vai ter bastante espaço ou não, são 2,63 metros. É mais do que o Honda HR-V, que é um dos principais rivais desse carro, mas é menor do que o do Chevrolet Equinox, que compete com as versões mais caras desse Jeep aqui. Mas deixando a fita métrica um pouco de lado, falando na prática, olha só, o espaço interno é bom sim para quem viaja aqui atrás. O banco da frente está ajustado para mim e olha só que tem um bom espaço entre o meu joelho e o encosto do banco, tem aí cerca de um palmo. Se alguém precisar viajar aqui no meio, não vai sofrer tanto porque o duto central aqui, ele é bem baixo. Mas se só duas pessoas vierem aqui atrás, que é o ideal, aí tem esse apoio de braços aqui com dois porta-copos também. O ponto negativo do conforto aqui atrás é que poderia ter uma saída USB por aqui para quem viaja aqui atrás poder ir carregando o celular. Mas o ponto positivo é que tem essas duas saídas de ar-condicionado aqui que fazem com que quem viaja aqui atrás não sofra tanto, principalmente no verão. Bom, a gente viu que aqui atrás o espaço interno dá conta do recado, mas será que no porta-malas também? Vamos conferir como é que é o espaço lá atrás. Lá dentro você vai poder levar sim quatro passageiros com conforto, mas eles não vão poder exagerar muito na bagagem porque o Compass tem 410 litros de porta-malas. Não é pouco, mas é menos do que os rivais que tem mais espaço do que isso sim. E o culpado disso é o estepe que fica aqui dentro e ocupa parte do espaço de cargas. Mas o ponto positivo do porta-malas é que ele tem sistema de iluminação, uma tomada 12 volts, ganchos para amarração e esse sistema aqui que você pode pendurar uma sacola de compras para não ficar nada solto aqui no porta-malas. Mas ninguém vai poder exagerar nas malas, esse aqui é o máximo de carga que você vai poder levar numa viagem um pouco mais longa. Isso sem ter que rebater os bancos. Ele tem um sistema de bancos bipartidos, você pode abaixar só um lado ou então o outro lado, dois bancos ao mesmo tempo. E aí você pode levar mais bagagem ou alguma coisa um pouco mais comprida. Mas aí claro que você perde um pouco do espaço para passageiros lá dentro. O ponto positivo já começa aqui na hora da manobra, porque o Compass tem direção elétrica progressiva que deixa a manobra bem mais fácil no dia a dia. Isso sem falar na câmera de ré e no sensor de estacionamento que é só traseiro, poderia ter dianteiro também. Todas as versões do Compass que partem aí de R$ 110 mil tem todos esses itens. E essa aqui que a gente está dirigindo hoje é a Longitude, a segunda versão, que custa um pouco mais, R$ 119 mil. Foi só começar a dirigir aqui que começou a chover em São Paulo, mas tudo bem, vamos conhecer um pouco mais do Compass nessa condição também. Hoje em dia ele é vendido com duas opções de motores. O Flex é sempre 2.0 de 166 cavalos e um pouco mais de 20 quilos de torque. Já o 2.0 turbo diesel, ele tem 170 cavalos, então a diferença de potência nem é tão grande. Não é isso que faz a diferença nesse carro. Mas é o torque, que ele tem mais de 35 quilos de torque. Então é uma boa diferença no desempenho para o motorista, tanto para a cidade quanto para uma trilha. Isso sem falar nos câmbios. Esse aqui, o carro Flex, ele tem um câmbio automático de 6 velocidades. Já o diesel tem um câmbio mais moderno, que é um automático de 9 marchas. Isso sem falar na tração integral, que é exclusiva dos carros com motor a diesel também. O desempenho aqui do Compass Flex não é ruim. Ele tem um desempenho melhor do que o Renegade Flex, que às vezes sofre para acelerar na cidade. Mas ele não é um carro dinâmico esse aqui não. Ele vai bem, as aceleradas são boas em baixas rotações, mas as retomadas não são das mais ágeis. E isso fica mais claro ainda quando a gente vê os números de consumo. Olha só, o Compass Flex faz 5,5 km por litro na cidade com etanol e 7,2 km por litro com etanol também na estrada. São médias muito baixas. Mas o câmbio é bom, ele faz trocas bem suaves e você pode comandar ele pelas aletas aqui atrás. Se você fizer questão de um desempenho um pouco melhor e consumo de combustível mais baixo, aí você precisa procurar o Compass Diesel. Ele faz 9,8 km por litro na cidade e 11,4 na estrada. São números aí sim muito melhores. E se você precisar fazer uma trilha, quiser um carro com desempenho realmente off-road, aí a sua procura tem que ser pelo Compass Diesel mesmo. O Flex pode até fazer uma trilha leve, mas não é a proposta dele não. Mas você precisa ficar atento ao preço, porque o Compass Diesel parte de 146 mil reais. É um carro muito mais caro do que esse aqui que a gente está dirigindo. Tem que ver se vai caber no seu bolso ou não. Depois de ficar um tempo aqui dirigindo esse carro, fica claro que você tem que prestar atenção em duas coisas, se você estiver pensando em levar ele para casa, além da questão do consumo, do desempenho. Ele é um carro maior do que muitos dos SUVs que você pode estar acostumado por aí, como o EcoSport, o HR-V, ele é um carro de porte maior, então você precisa ficar atento se vai se acostumar com isso e até se ele vai caber na garagem da sua casa, por exemplo. Mas uma outra questão é que ele é um carro tipicamente americano, então ele tem a suspensão, o ajuste da suspensão é muito mais para o conforto. Isso é bom por um lado, os passageiros ficam mais confortáveis, mas por outro você precisa prestar atenção com a velocidade na hora de passar por algumas irregularidades, especialmente com esse carro aqui, o Compass Flex. Então se você for passar por uma valeta, por exemplo, vai ter que moderar um pouco o pé, vai ter que passar um pouco mais devagar, porque se você passar rápido vai perceber que a cabine balança muito mais, ela reflete muito mais o movimento que você vai passar ali pela valeta no chão. Um outro ponto que merece destaque aqui no Compass é o acabamento, que é muito bom. Ele tem essa peça aqui mais emborrachada no painel, que passa um ar um pouco mais aventureiro para o carro, mesmo que essa seja a versão Flex, essa é a pegada mesmo do Compass. Outros detalhes são em plástico, mas é um plástico rígido de boa qualidade, é até agradável ao toque, isso sem falar no revestimento de couro que tem aqui nos bancos, no volante e nos painéis de porta. Um outro ponto legal é o freio de estacionamento eletrônico e automático, então quando você chega numa vaga, por exemplo, é só colocar no P que ele já aciona direto para você, sem você ter que fazer mais nada, e deixa aqui a cabine muito mais limpa, sem um objeto aqui no meio. O porta-luvas, ele tem um sistema que segura um pouco a queda para ele não despencar de uma vez só, o que é bacana, e esse porta-objetos aqui que fica debaixo do apoio de braços, ele é pequeno, mas ele pelo menos tem uma entrada USB para você carregar o celular enquanto dirige, por exemplo. Se tiver que levar um objeto um pouco maior, tem esse porta-objetos aqui que fica num lugar meio estranho, debaixo do banco, mas ele tem mais espaço para você. E para finalizar, tem essa redinha aqui para você também colocar objetos para fazer um uso mais rápido. A tela multimídia do Compass é boa, mas faltou um pouco para ela ser considerada muito boa. Ela tem alguns recursos interessantes, a sensibilidade ao toque dela é boa, aqui está a tela do rádio, que você controla todo ele por aqui, tem também o sistema de ar-condicionado com duas zonas, uma para o motorista e outra para o passageiro, tem conectividade Bluetooth e se você preferir tem o CarPlay também, que é só você conectar o seu iPhone na entrada USB do carro, e aí você tem todos os recursos do celular direto aqui na tela, é uma ferramenta bem legal. Mas a tela tem poucos aplicativos instalados direto nela, a tela fica bem vazia aqui de aplicativos e não tem nem, por exemplo, o GPS, que é uma ferramenta muito importante hoje em dia, né? Então se você precisar traçar uma rota, você vai ter duas opções, ou traça pelo próprio celular e aí você vai gastar o seu pacote de dados, a bateria do seu celular, ou então eu vou torcer para você ser um bom leitor de bússola, porque essa ferramenta o carro tem. No final das contas, o Compass vale sim a compra, mas não em todas as versões. Foge dessas aqui com o Motor Flex e prefira as com o Motor Diesel. Ele tem bom desempenho, mesmo para quem não vai fazer uma trilha todo dia, mas melhor do que isso, você vai ter que ir muito menos vezes até o posto de combustível. Mas não se esquece, o porta-malas não é referência, ele é menor do que o dos rivais. O que ele é bom é no espaço interno para os passageiros. Então é isso, se você curtiu o vídeo, não esquece de se inscrever, de curtir e de deixar seu comentário. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho